Olá, o combate a crimes como o tráfico de drogas, armas e contrabando e o aumento da presença do Estado nas fronteiras do Brasil são tarefas da Operação Ágata 5. Os militares atuam, por exemplo, nas divisas com a Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Como é feito esse combate? A fiscalização nas fronteiras é o caminho para enfrentar o problema? Essa ação militar é o tema de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo o Brigadeiro Ricardo Machado, chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa. Tudo bem, Brigadeiro? Tudo bem, é um prazer estar aqui presente e pronto para responder e ajudar nas perguntas que forem necessárias. O prazer é todo nosso. Brigadeiro, que tipo de crime é mais comum nas fronteiras? Bom, nós temos, logicamente, a fronteira do Brasil, é muito grande, como nós sabemos, e então depende muito da localidade onde nós atuamos. Então, o exemplo, por exemplo, a fronteira da Bolívia, Paraguai, é sem dúvida a maior incidência é tráfico de drogas e tráfico de armas, como contrabando, principalmente o contrabando é uma coisa bastante, todos nós sabemos que é bastante crítica nessa área. E mais lá para cima, lá para a Amazônia, Venezuela? Lá em cima a gente já pode caracterizar como muita ação de garimpeiros ilegais, garimpo ilegal, principalmente o norte da Amazônia, como também a atividade de tráfico de madeira ilegal, ou seja, madeireiros. Tráfico de animais também? Animais existem, sim, também. Então, cada localidade, cada região da nossa fronteira, existem características especiais com relação aos crimes transfronteiriços. Bom, quinta edição da Operação Ágata, dessa vez o que é que foi diferente? Bom, a Operação Ágata, onde nós estamos fazendo, que foi agora a região sul até a fronteira com a Bolívia, se caracterizou principalmente por conta de quê? Tivemos muita incidência verificando de contrabando, tivemos apreensão de explosivos, o exército é responsável pelo controle de explosivos em todo o território nacional e houve uma grande apreensão de explosivos, que é um fato bastante preocupante. Porque eles usam esses explosivos para quê, Brigadeiro? Possivelmente, nós temos aí muitos problemas acontecendo hoje, problemas de bancos, né? Então, são os explosivos que são, em princípio, legalmente adquiridos e seriam utilizados nas pedreiras, mas nós verificamos que há um desvio da utilização desses explosivos para outras atividades. Ou seja, não há comprovação de que aquele explosivo seria realmente utilizado para esse fim. Então, é para arrombamento de caixa eletrônica, por exemplo? Não, realmente, ou qualquer outra coisa, mas realmente, para o destino que seria utilização de pedreiras, nós sabemos que é uma quantidade muito maior do que seria a utilização real. E dessa vez não foi, né? Porque vocês aprenderam, né? Não, então tivemos apreensão de muitos explosivos ilegais, vamos dizer assim. Para a gente entender melhor, quem é que participa desse tipo de operação? A Operação Ágata, ela tem uma participação hoje, além do Ministério da Defesa, mais 15 ministérios. Então, cada ministério com as suas agências, então temos, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, temos o IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então, são muitos órgãos que participam, ou seja, é um trabalho, está certo, que o Estado brasileiro, buscando o controle maior das suas fronteiras, tem o apoio de praticamente todos os ministérios e há hoje um trabalho muito harmônico, existente, coordenado pelo Ministério da Defesa, mas sem dúvida com o apoio de todos esses ministérios e suas agências. Então, é bem abrangente, é muita gente trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das pessoas que estão lá na ponta, desenvolvendo esse trabalho. Na Operação Ágata 5, que nós estamos realizando hoje, nós temos cerca de 9 mil pessoas trabalhando, cerca de 8 mil das Forças Armadas e em torno de mil dessas agências têm esses ministérios. E, Brigadeiro, como é que é na prática? É mais educativo ou é repressão mesmo? É repressão. Então, as Forças Armadas têm, de acordo com a legislação, podem fazer o controle dentro de uma faixa de 150 quilômetros das nossas fronteiras para dentro do nosso território. Então, as Forças Armadas têm o poder de polícia. Então, é feita barreiras, tanto fluviais, por parte da Marinha, como terrestres, por parte do Exército. E a Força Aérea fazendo o controle com o seu comando de defesa aérea, um controle muito mais apurado de todas essas aeronaves. Como também a Força Aérea, utilizando elementos, agentes da Agência Nacional de Aviação Civil, faz a fiscalização em aeródromos, alguns às vezes ilegais. Faz fiscalização nas aeronaves que estão naquele aeródromo e nos pilotos, inclusive. Ou seja, então, é um conjunto de ações que buscam exatamente controlar tudo o que acontece nessa faixa de fronteira e na nossa região fronteiriça do nosso país. É um grande mutirão, né, Brigadeiro? É, um mutirão, sem dúvida. Uma grande força de trabalho, né? Exatamente. E vocês se surpreenderam com essa edição da Agata 5? Foi diferente das outras? Assim, vocês conseguiram apreender mais drogas? Como é que foi? A apreensão é uma coisa que a gente não está muito preocupado. Eu vou explicar por quê. Porque essas ações, essas operações, elas são planejadas. Então, o que normalmente acontece é que esses ilícitos, né? Então, esse crime organizado, esses ilícitos, a gente represa, né? Conseguimos represar esses ilícitos. Aqueles agentes, né, que fazem, comentam esses crimes, logicamente, eles ficam retidos, né? E eles não se mostram. Então, a apreensão não é o foco. Mas eu acho que o grande, o objetivo da operação é mostrar a capacidade que o Estado brasileiro tem de agir, né, em determinado local, numa determinada região, usando todo o seu esforço. Esforço não só das Forças Armadas, como de outros ministérios. Ou seja, não podemos fazer isso, H24, 365 dias por ano, até porque a Polícia Federal faz um trabalho ao longo do ano inteiro, mas em determinada região, em determinado período de tempo, nós podemos fazer uma grande concentração e mostrar que o Estado brasileiro, aonde puder e aonde quiser, pode estar presente e fazer um controle bastante completo da sua área de fronteira. E como é que os locais são escolhidos, né? O professor disse que há um grande planejamento. O que é escolhido como prioridade? Quais são os critérios? É feito um trabalho de inteligência, utilizando principalmente a Agência Brasileira de Inteligência, mais os órgãos de inteligência das Forças Armadas. E aí nós fazemos um levantamento onde são os locais mais críticos em determinada região. A partir daí, é feito um planejamento, logicamente, considerando os elementos disponíveis, não só das Forças Armadas, mas dos órgãos dessas agências. E nós escolhemos em que região vamos atuar, em que período e com que capacidade. Há alguma ajuda, alguma colaboração do outro lado das fronteiras, por parte das autoridades? Não. A única coisa que nós fazemos é a preocupação que o Ministério da Defesa tem, de sempre nós, através dos nossos adidos militares, que estão representados nesses países, que nos representam os países, nós comunicamos, colocamos onde vai ser a operação, qual vai ser o período, e esses representantes militares fazem as comunicações aos respectivos Ministérios da Defesa de cada país. Fazemos também, por outro lado, para mostrar que a transparência do nosso trabalho, e que não tem nada relacionado com determinado país, nós convidamos oficiais das Forças Armadas de cada país para serem observadores, e eles participam da operação como observadores, vindo ao Brasil e estando nessa região, ou junto ao Centro de Comando e Controle, onde nós temos uma visão completa da operação. Até para eles, de repente, aprenderem e levarem a experiência para lá também, né? Com certeza, mas há uma transparência e uma preocupação de mostrar a esses países que é uma operação transfronteiriça, e até vemos uma grande simpatia, porque eles também se interessam e há preocupação com relação a esses ilícitos transnacionais. Que afetam os dois países, né? Com certeza. Brigadeiro, e dá para fazer um balanço das operações anteriores? Sim, nós estamos fazendo a quinta operação, tá? Ano passado fizemos três operações, fizemos uma no Centro-Oeste e Sul, fizemos duas na região Amazônica, esse ano nós já fizemos a operação Ágata 4 na região Amazônica, estamos fazendo a Ágata 5 agora no Centro-Oeste e Sul, e vamos fazer mais uma operação agora que pega o Centro-Oeste e pega praticamente a metade da fronteira da Amazônia. E para o ano que vem vocês pretendem repetir também esse calendário? Ano que vem nós vamos completar novamente toda a fronteira da Amazônia e devemos fazer mais uma operação na região principalmente que pega o Centro-Oeste do nosso país. E já dá para sentir diferença, Brigadeiro? O que nós vemos claramente, tá, é que junto a essas operações, ou seja, a presença das Forças Armadas e das agências, Existe uma outra coisa que vem junto, que é as nossas atividades de assistência cívico-social às populações. Populações ribeirinhas ou que estão na fronteira e às vezes até desassistidas, né, pelo tamanho do nosso território. Então, quando nós estamos presentes, nós sempre procuramos, levamos médicos, assistência dentária, ou seja, remédios. Então, isso daí faz alguma diferença para essa população. E, por outro lado, a presença, né, aonde nós voltamos, a gente observa que a população vê com muita simpatia isso, né, que ela se sente mais segura, pelo menos naquele período que nós estamos operando. Sem dúvida nenhuma, nós vemos que existe hoje, como eu lhe falei, uma mudança de comportamento com relação à conduta desses ilícitos transfronteiriços, no momento que nós vamos operar lá, né. Não podemos estar no nosso território, na nossa fronteira toda, 365 dias por ano, mas no momento que nós estamos nos planejando e que isso é divulgado e fazemos, a gente sentimos que nós passamos a ter um controle realmente bastante razoável da nossa fronteira. Eu acho que isso faz diferença porque, como eu lhe falei, mostra a capacidade do Estado brasileiro de controlar na hora que acha necessário, em momentos críticos, ou seja, em determinadas regiões que nós sabemos que são mais críticas, nós podemos fazer um controle muito mais apurado sempre que for possível haver, vamos dizer assim, esse mutirão, como a senhora falou. Bom, Brigadeiro, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais a respeito dessa ação social que os militares fazem nessas regiões, né. Que tipo de serviço? O senhor falou que leva médico, leva dentista, né. Como é que é esse trabalho? Vocês também fazem esse estudo das necessidades que cada comunidade tem? Não. Na verdade, o que acontece? Quando nós colocamos a nossa tropa, né, o efetivo militar em regiões, tanto a parte terrestre como a área fluvial, né, das nossas fronteiras, operando com a marinha, naturalmente, nós já nos acompanha toda a equipe médica, né, para dar assistência à tropa. Mas, nem sempre, graças a Deus, nós não temos tanta necessidade de apoiar a tropa, né, mas nós sempre levamos um efetivo maior na área médica para justamente onde, na localidade que nós estamos, nós montamos muitas vezes hospital de campanha, haja vista o que nós fizemos na Amazônia esse ano, né, E, então, além do hospital de campanha, nós damos, por exemplo, navios fluviais da própria marinha, São navios hospitais, então eles param em determinada comunidade, aí fazem mutirão, aí fazem exames clínicos, alguns exames de laboratório, às vezes até pequenas cirurgias, então, é realmente uma atividade muito importante e a população se sente até bastante assistida, eu acho que isso, sem dúvida, é uma das etapas, uma das tarefas mais importantes, um dos resultados mais importantes dessa operação Agda. E tivemos, e temos, né, estamos tendo sempre o apoio também do Ministério da Saúde, com o fornecimento de medicamentos e isso pode ser também levado e distribuído. Então, a reação da população, a resposta, quando vê vocês, é a mais positiva possível. Ah, sem dúvida nenhuma, então, eu acho que a presença, né, do Estado brasileiro nessas regiões desassistidas, eu acho que é muito importante para essas pessoas e para nós, eu acho que essa é uma obrigação que nós temos com essa população que fica mais longe, vamos dizer assim, desses grandes centros populacionais, né. Tá certo, Brigadeiro, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, parabéns pelo trabalho. Tá, então estamos à disposição no Ministério da Defesa, teremos uma nova Operação Agda, agora no segundo semestre, estamos à disposição para novos esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.